Vai ficar pequeno demais pra você esse lugar antes de o mês acabar, Deus já está te avisando pelo menos 4 dias com antecedência Pra que quando as coisas começarem a acontecer, você não fale que não estava sabendo, você não fale que Deus não usou os profetas pra falar com você Vai ficar pequeno, manda te dizer o Senhor, até antes do dia 31 de maio, até antes do dia 31 de maio, diz o Senhor A virada do mês de maio pra junho vai ficar pequena, vai ficar marcada, porque o Senhor ele começa a mexer no cenário ao teu favor Tem uma pessoa que entrou aqui agora nessa revelação, que vai ser alcançada pelo milagre de Deus nos próximos dias Porque o adversário, ele queria que o teu mês de junho fosse marcado por insegurança Mas manda te dizer o Senhor no dia de hoje, dia 28 de maio, uma terça-feira Eu sou o Deus quem vou abrir a porta que está fechada Eu estou todo arrepiado, e eu quero orar pela tua vida Você vai colocar o teu nome aqui, que eu vou estar orando por você Debaixo da unção apostólica, messiânica, eu vou estar clamando a Deus pela tua vida Eu vou estar direcionando a tua vida espiritual, você vai clicar no coraçãozinho, no maizinho pra me fortalecer Porque o Senhor manda eu te dizer que essa última semana vai ser uma semana marcada por grandes sinais E a partir de amanhã você começa a ver sinais de Deus sobre a tua vida Você começa a desfrutar de coisas boas Deus ele vai arrancar do teu caminho todo o obstáculo O Senhor vai tirar do teu caminho toda a pedra de tropeço O Senhor mostrará que Ele é o teu Deus, o teu amigo e o teu socorro E a mudança de mês, final de 31 de maio pra começo 1º de junho Eu via uma grande bênção, um grande milagre de Deus sendo direcionado sobre a tua vida Eu via uma grande promessa do Senhor se concretizando sobre a tua casa E haveria alegria Haveria da parte de Deus Uma novidade incrível E o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida e sobre a tua casa O Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida e sobre a tua vida e sobre a tua vida E umaatever plantença为 legitimado sobre a tua vida e sobre a tua vida E um grande嘛 Você vai avrecer Você vai avancer Tchau, tchau.